Qual é seu nome? Hugo. Hugo? Seus olhos são mais bonitos que os meus. Logo, logo você vai virar um gurizão. Mas desde já você já é um sabonetinho. E seu nome, qual é? Depende. Na minha casa me chamam de Hilltruth. Aqui me chamam de Tamara. E por que você está vestida assim? É que eu vou ser dada de presente. Não é? Eu vou ser mocinha de pelúcia. E vou ser dada de presente. Pra alguém brincar comigo. E você? Não quer brincar comigo?